Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Temer está reunido com o núcleo institucional do governo no Palácio do Planalto. E é pra lá que vamos ao vivo saber as informações com Thaísa Dias. Oi Thaísa. Olá Renata. Nessa reunião do presidente Michel Temer com o núcleo institucional do governo, eles discutem a elaboração de um plano nacional de segurança pública. Participam ministros e parlamentares. Na abertura do encontro, o presidente falou sobre as rebeliões em unidades prisionais do Amazonas. Ele prestou solidariedade às famílias dos presos mortos durante a rebelião. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. A nossa solidariedade, portanto, é uma solidariedade governamental e tenho certeza apadrinhada por todos aqueles que aqui se acham. O presidente Michel Temer disse ainda que apesar da Constituição Federal estabelecer que a segurança pública é responsabilidade dos estados, os fatos mostram a necessidade de um trabalho conjunto entre os governos estaduais e a União. A União há de ingressar fortemente nessa matéria porque volto a dizer, embora repetitivamente, que hoje a questão da segurança pública, embora cabível aos estados, na verdade ultrapassou os limites do estado e gera uma preocupação nacional. Portanto, nós teremos aqui recursos hipotecados a essa matéria sem naturalmente invadir a competência do estado. É claro que o policiamento ostensivo, o cuidado com a questão penitenciária é competência dos estados. Não vamos invadi-las, mas vamos estar presentes com o auxílio federal em todas essas questões. O governo federal tem dado atenção ao sistema penitenciário. Na semana passada, foram repassados aos estados R$ 1,2 bilhão para construção e melhoria de presídios. E ainda neste semestre vão ser liberados mais R$ 1,8 bilhão para construção de novas penitenciárias, aquisição de equipamentos e outros gastos. A reunião continua aqui no Palácio do Planalto e nós continuamos acompanhando. Eu volto a qualquer momento com outras informações. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Bom trabalho para você. A partir de agora, os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas poderão quitar débitos tributários vencidos até o dia 30 de novembro de 2016. A medida faz parte de um conjunto de ações anunciadas pelo governo em dezembro para aumentar a produtividade, simplificar negócios e facilitar o crédito no país. O gás liquefeito de petróleo, o GLP, é um dos principais combustíveis utilizados nas residências do país. E para evitar acidentes como explosões e vazamentos, é preciso ficar atento a algumas dicas de segurança. Difícil encontrar quem não se entregue aos prazeres da mesa. E é o gás liquefeito de petróleo, o GLP, que mantém acesa a chama da maioria dos fogões nas casas do Brasil. Um caldeirão de sabores regionais que ganha vida a partir de um dos produtos originados do refino do petróleo. Em todo o país, a Liquigás Distribuidora, empresa do Grupo Petrobras, invasa 8 milhões e 500 mil botijões por mês. Mas antes de ser colocado no botijão, o gás fica armazenado em reservatórios como esses daqui. Só na unidade de envasamento da Liquigás em Barueri, em São Paulo, são quatro. Cada um tem capacidade de 100 toneladas. Eles são abastecidos por carretas que trazem o GLP produzido nas refinarias da Petrobras. Um processo de fabricação bem cuidadoso para garantir que os botijões saiam daqui sem oferecer risco à segurança dos consumidores. Os botijões vazios que chegam à unidade são avaliados de acordo com as normas técnicas, tanto pela data de validade quanto pelo estado de conservação. Se aprovados, são lavados, cheios com o GLP e passam por uma máquina para detectar qualquer tipo de vazamento, aumentando a segurança no processo. Daí, seguem para a cabine de pintura, que é feita com uma tinta mais resistente à ação do tempo. Por fim, recebem etiqueta e lacre e só então vão para os caminhões e são distribuídos para as revendas, de onde são comercializados para os consumidores. Como todo combustível, os botijões devem ser armazenados e manipulados corretamente. Os cuidados vão da compra ao armazenamento. Para ele comprar, ele tem que verificar alguns pontos, que é a marca do botijão, a marca do lacre e da etiqueta, o uniforme que o entregador está usando e o veículo, porque eles devem estar identificados com a mesma marca. E na hora que ele fizer a instalação, fazer o teste com espuma. Pega uma água e sabão e faz esse teste para ver se não tem vazamento. E se ocorrer algum vazamento, a dica é deixar a casa bem ventilada. O importante é o que? Você abrir a casa, não mexer em equipamento nenhum, sair dela e chamar o corpo de bombeiro. Nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as notícias pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Rodrigues Legenda Adriana Zanotto